A estrutura mantém um conceito contemporâneo e sofisticado, assim como a do Cerrado aqui em Patrocínio, contudo num formato menor, mas com o propósito de oferecer conforto e experiências diversas aos nossos clientes. O projeto já possui, com certeza, um cronograma, está tudo conforme nós planejamos, o prazo é realmente curto, devido à data de inauguração ser em 6 de dezembro, mas as nossas etapas estão caminhando conforme planejado e com certeza nós inauguraremos nessa data. Se eu estou na questão do cardápio, será um cardápio enxuto? O foco da loja no Shopping Jardim Sul é uma boutique de cafés especiais que gere experiência. Será um cardápio menor do que o que nós trabalhamos aqui em Patrocínio, contudo, não deixará a desejar no quesito produtos artesanais que são originados aqui da nossa região, principalmente Patrocínio, tanto os nossos cafés quanto queijos e doces artesanais produzidos aqui, também quitandas, como o nosso famoso pão de queijo, e dentre outros alimentos mais sofisticados que nós já prospectamos, inclusive com fornecedor local em São Paulo. Como nós ressaltamos, o foco é ser uma boutique de cafés especiais, então nós trabalharemos bastante o nosso mix de café industrializado dentro da diversidade de produtos que nós ofertamos.